O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, foi agraciado com o título honorífico Amigo da Polícia Militar. A honraria é concedida a cidadãos que contribuem para o bom trabalho da PM no Estado catarinense. O parlamentar ressaltou o serviço da corporação e destacou a importância de ser parceiro da instituição. Quero agradecer a honraria que recebo e justificar que a Polícia Militar de Santa Catarina tem o meu reconhecimento e a minha amizade. Além do presidente, outras autoridades foram homenageadas. Houve promoção de praças e oficiais da Polícia Militar. Todas com decorações foram entregues durante cerimônia da Polícia Militar catarinense realizada na unidade de ensino da instituição em Florianópolis. O ato solene e as apresentações fazem parte da comemoração de 187 anos da Polícia Militar, que foi implantada em 1835 pelo presidente da província de Santa Catarina, Feliciano Nunes Pires. 5 de maio é uma data festiva para a nossa corporação, conforme acompanhamos na manhã de hoje. O momento é que a gente para, né? Por um momento para prestar as homenagens, agradecer as parcerias, agradecer as pessoas que nos apoiam, né? Exemplo aqui o nosso deputado Amacito Sopelsa, né? Agradecido com a medalha hoje, né? Amigo da Polícia Militar, que representa para nós uma forma de agradecimento a ele, a toda a Assembleia Legislativa, na pessoa dele enquanto presidente. Então é o momento da gente fazer um balanço, né? Também é importante. Mas em fazer esse balanço, é ver a história da Polícia Militar e ver o quanto ela, né? Ela participou e participa da história do nosso estado de Santa Catarina, né? Também participaram do ato solene o deputado estadual Coronel Mossellin, que foi comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, e a deputada Ana Campagnolo. O esposo da parlamentar também foi promovido durante o evento. A comemoração foi encerrada com um desfile que demonstra a presença da corporação em outras áreas, além do policiamento ostensivo de manutenção da ordem e segurança pública. Legenda Adriana Zanotto